Já dou a abertura ao vídeo mostrando um pouco dessa minha turminha peluda. Hoje foi dia de banho por aqui, então eles estão aproveitando para se secar nesse sol que está fazendo. O Rex foi levemente ferido essa semana por um cachorro de rua. Foi mexer na comida do cachorro e acabou apanhando. Mas ficou tudo bem porque meu marido socorreu há tempo e acredito que foi atraído por essa comida. Porque a mãe costumava dar comida para ele junto com a ração. E eu acredito que além de saudável é bem mais prático manter os cachorros só com ração. Só que depois acabei dando uns agradinhos e ele se animou. A Julie continua feliz, sapeca e brincalhona. Basta dar uma atenção para ela e ela está sempre pronta para uma brincadeira com essa bolinha. Tem uma novidade que vou mostrar a vocês. Essa semana eu fui presenteada com um buquezinho tão singelo da minha flor de cera. Tem mais ou menos uns 5 anos que eu adquiri essa planta e ela nunca tinha me dado flores. E com a entrada da primavera, não é que chegou aqui um presente de lambuja para mim? E assim que ele se abrir todinho, que todo o processo terminar, eu vou filmar tudo e mostro para vocês. Dando continuidade ao vídeo, quero mostrar algumas latas e utensílios de metal que plantei suculentas. E elas vêm assim me surpreendendo porque está crescendo muito de uma hora para a outra. Essa primeira no baldezinho são dois tipos de senécio. Esse com cruína é o crassíssimos e esse, parecendo um pepino, é o tabuliformes. Olha como está enorme. Aqui eu tenho outro senécio, que é o senécio jacobiceno. Com caimento para se tornar um baldinho pendente, um arranjo de suculentas pendente. Eu quero mostrar como eu tenho, assim, uma facilidade de cultivar essa planta. Qualquer mudinha que eu planto, ele já vai aumentando. E tem algumas folhinhas aqui marcadas pelo sol, mas isso é inevitável. A gente faz a adaptação da suculenta, protege com sombrite. Mas basta um descuidinho que já tem alguma planta queimada. Normal, né gente? Acontece. Olha só quantas ponteiras dando caimento de uma suculenta pendente. Aqui eu também tenho essa fofura, que é uma suculenta bem comum, bem tradicional. É a minha Francesco balde. Só não está mais cheio esse baldinho, porque de vez em quando eu tiro as ponteirinhas para fazer outros arranjos e aumentar a minha coleção. Mas ele está, assim, com esse tom bege, querendo ficar com as folhas amarronzadas por conta do sol. Eu, que sou bem certinha nas regas das minhas suculentas, estou abrindo uma exceção e tenho regado elas três vezes na semana. Três vezes na semana, por causa desse calor terrível que tem feito. Aqui são mudinhas da Calanchoe Luciae, que se desenvolveu bem rápido nessa minha leiteira. E se eu quiser aumentar a coleção, é só retirar essas ponteiras, que ela rebrota facilmente. E se eu quiser que ela fique marrom, eu preciso colocar no sol pleno. Como eu tenho, eu estou um pouco assim, pé atrás com o sol forte, eu estou deixando ela só ali na bancada, pegando a claridade. Outra suculenta que me surpreendeu é essa Runione San Carlos. Que linda que ela está, que linda! E como ela gostou dessa garrafa como jardineira. Eu tenho uma outra em outro vaso, mas ela não se desenvolveu nessa proporção. Eu acredito que elas gostam também de ser plantadas em pets. Aqui eu tenho a minha Equeveria Chocolate, que está um pouco manchada, porque o sol também deu uma sapecada nela. Mas o que eu viso e quero mostrar a vocês, é como ela cresceu, como ela está enorme. Tomou, passou da borda da lata. Quando eu plantei, era bem menor que essa. Bem menor do que está agora. Aqui é uma Calanchoe, perdão gente, é uma Calanchoe Humilis. Depois que eu retirei a haste floral, olha quantos bebezinhos ela me deu. Rajadinha, com esse verde, com as manchas avermelhadas. Dá um destaque aqui na minha bancada, que é uma coisa mais linda. Outra que dá um destaque tão bonito, por ter esse tom avermelhado junto com o verde, é a Crassula Capitela. De fácil cultivo, não exige muita coisa. Basta regar duas vezes por semana, deixar adaptada ao sol pleno, que já fica esse espetáculo. Outra fofurinha, é uma das minhas latas de sem pervivo. Essas rosetas cresceram bem rápido, e eu percebi que uma delas está com filhote por baixo da borda da lata. Então, assim que possível, eu pretendo fazer o replante, remover a maioria dos sem pervivos, e deixar apenas umas três rosetas, porque elas estão apertadas e não tem mais pra onde crescer. Ah, minha fofura! Essa aqui, eu tinha ela como uma equeveria mordem light, mas eu descobri que ela é uma equeveria chaviana pink frios. E gosta mais do solzinho da manhã. Se deixa no sol, no sol pleno, ela fica toda irrugada, sabe? Toda amarelada as suas folhas. Aqui, eu tenho a calha argêntia, que meu filho acabou borrifando o baigão aqui no quintal por causa de barata, e deu umas borrifadas assim que atingiu a coitada da equeveria. Mas, continua com as folhas bem gorduchas, e cresceu muito rápido no meu ponto de vista. Essa é uma crispate beauty, que é de desenvolvimento super lento. E não é que de repente, ela passou da borda dessa lata, e está assim com umas folhas bem grossas? Eu acredito que se desenvolveu muito, e bem rápido. Aqui, aquela minha jardineira, tirando esses brotinhos aqui que não tem nada a ver, é a minha jardineira de suculentas da internet. Então, a primeira é a tolimanenses, a outra atrás é uma equeveria chihuahuense, pa e té de frios a maior. Essa que eu coloquei à mão, eu não sei a ID, e não comprei, só aproveitei o espaço. E essas bolinhas aqui, é o cotiledon pendens. Ele veio todo franzido, bem murcho, na caixinha de papelão. Mas, agora, eu vi que ele se desenvolveu muito. Essa última é uma equeveria colorata, tá alta. E são essas minhas suculentas, que comprei pela internet, que estão muito bem. E aqui, eu tenho o Sedum Stalo. É uma suculenta, super delicada, muito sensível ao toque, mas ela se fortalece à medida que você deixa exposta ao sol pleno. Quanto mais sol ela toma, mais resistente ela se torna. Só que, o que eu quero mostrar é outra coisa. Olha só como a lata está toda podre, corroída pela ferrugem. Plantei aqui, porque eu fiz uma corujinha de lata, de reciclagem, sem pintura, sem preparo nenhum. Então, a lata não resistiu tanto quanto as outras que eu pintei, fiz decopagem e tudo mais. E como essa suculenta gostou de ficar na lata, eu pretendo tirar esses olhinhos, tirar esses garfos, e acomodar ela com lata e tudo em um outro vaso. E quando eu fizer, eu mostrarei, certamente eu mostrarei para vocês. Então, o vídeo de hoje foi para mostrar as novidades. A minha flor de cera, o crescimento acelerado de algumas suculentas, meus bichanos. E quero deixar um beijo, um abraço todo especial para você que está chegando, que tem conhecido aqui o conteúdo do meu canal, e vem me seguindo com amor, com muito amor e carinho, que eu percebo isso nos comentários. E também quero deixar um abraço para você, que já é antiguinho aqui no canal, mas que me segue, sempre está dando um parecer da sua presença, através das curtidas, comentários, e na medida do possível, vou lendo, vou respondendo. Eu trabalho, está exigindo muito de todos nós, eu trabalho em uma empresa, em que essa época do ano, a gente estende um horário um pouco a mais, trabalhamos também alguns sábados, então, é por isso que eu reduzi as postagens de vídeo, mas na medida do possível e tendo novidade, eu trarei sempre algo novo para vocês. Ok, pessoal? Um beijão, fiquem com Deus e muito obrigada pela atenção de todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!